Fala galera, beleza? Começamos esse vídeo Nerds em Minecraft com o Jones De novo e estamos no episódio 3 Bom, eu terminei De ensinar ele a fazer os equipamentos A pá, a Enxada de pedra, a picareta Espada, e aí Agora Eu fiz até essa mini plantaçãozinha aqui Por causa que a gente estava começando a passar Muita fome, arrancamos aqui As árvores tudo, né? E aí agora a gente resolvemos, vamos criar Nesse episódio, vamos criar nossas casas Galera, e deixa eu tirar aqui Pra ficar plano isso aqui, deixa eu ver, vamos tirar Vamos tirar mais esse daqui Também, ó, esse nível de terra Aqui, pra ficar mais plano ainda E aí a gente vamos fazer Nossa casa nesse episódio, galera E Talvez no próximo Episódio a gente já vai começar a minerar Já, vou começar já a explicar pra ele Como é que funciona Pra minerar, né? Porque a gente já tem que começar a avançar, né? Logo pra gente ir pro Logo a gente ir pro Nether Depois que a gente ir pro Nether Ah, mano A merda dessa chuva Tá sacanagem dessa chuva, velho Porra Tá Aí depois a gente ir pro Nether A gente ir lá procurar uma Uma fortaleza do Nether E vai aí, né? Tá evoluindo a bagaceira aqui, né? Bom Opa Tô pegando Tô querendo quebrar Terra aqui Com Tudo quanto é tipo de ferramenta Menos a pá Meu Deus Tá Bom Esse Eu tava vendo aqui, ó Galera Que essa ilha aqui tem esse bagulho aqui Tipo um Um pico Não sei que porra é essa Mas Sei lá Isso aqui me deu uma ideia De fazer tipo uma mini torre aqui Tipo Quando destruir essa Essa negócio De fazer tipo uma mini torre Que eu acho que faria legal Nesse Nesse Picozinho aqui Isso é bem doido Não sei É só uma ideia só, né? Vamo lá Bom Agora, ó Já ficou bem mais plano aqui Já dá pra gente montar uma casinha legal Será? Deixa eu ver aqui Bom Eu vou marcar aqui um local Pra gente fazer as nossas casas E aí eu faço Eu vou fazer Quer ver? Eu faço a minha Desse lado de cá Eu faço a minha daqui Daqui É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí Oito tá bom Um Eita Bugou minha imagem Aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Acho que seis Sete Talvez Sete Isso Porque senão É Dá um oito Então a casa vai ser oito por oito Um Beleza Já dá pra saber por aqui Bom Não precisa ser uma casa Tão grande Tipo uma mansão Porque aliás Vai 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 Né Não precisa Mas é só pra Só pra ficar Mais organizado isso aqui Pronto Aqui ó De onde? Sua casa vai ser daqui ó Eita Perola arrancou aqui Pronto Vai ser daqui Quer ver? Deixa eu ver Mais ou menos aqui assim Eita Pior que não pode ficar No mundo da água Porque senão vai Complicar Não sei como fazer Isso vai ser aqui Tá Então vai ser aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí as nossas casas Vai ficar de frente Uma pra outra Vai ficar dois espaços aqui ó Vai ficar esses dois espaços aqui E aí vai fazer tipo uma ruazinha Aqui vai ser Vai ficar até legal Deixa eu ver aqui Aqui assim Deixa eu arrancar essas Essas terras aqui Que essas terras Ou foi mal Deixa eu ver aqui Muito obrigado tá De nada Essas montoeiras de terra Tá atrapalhando aqui Aí Porque senão depois Se você construir sua casa Vai dar mais trabalho Bom Aí agora Ela termina bem aqui Assim ó Deixa eu ver aqui Aqui É aqui mesmo Aqui Deixa eu tirar isso aqui Tirar isso aqui também Pra ficar mais Mais espaço aqui Porque Bom Você entendeu Como é que foi As marcações que eu fiz Isso né Ou não Oi Não entendi Não Quer ver De como é que eu vou te explicar Minha pá quebrou Bosta Tá Aqui ó Tá vendo que tem esses Quatro Negócios de terra Tá vendo Hum Pois é Dentro desses negócios Desses quatro aqui Vai ser minha casa É Você vai usar esse espaço aqui Pra fazer sua casa Você pode fazer ela de pedregulho De madeira De qualquer coisa que você quiser Não Eu quero é mansão Pois é Aí você constrói E eu vou construir lá de cá Deixa eu ver Eu vou usar Deixa eu Com 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 Fazer um bagulho aqui Se eu não me engano é assim É Aí Eu tô fazendo uns blocos aqui Eles é muito massa Aí eu vou Depois você vê Se você quiser Eu posso fazer pra você também Deixa eu ver aqui Beleza Eu vou ter que pegar mais Só isso aqui não vai dar Aí você já pode começar A construir sua casa Beleza Tá Esses blocos aqui Eu acho que Esse lugar aqui Não Esse lugar aqui não fica legal Pra ser uma pedreira Tem que pensar Onde vai ser uma pedreira Que é o lugar Onde a gente vai ficar Usar pra pegar pedregulho Pra nós fazer as coisas Então Nós precisamos de uma Uma dessas ilhas Tem várias ilhas Aqui Aí nós usamos uma das ilhas Pra isso Que aí a gente pode fazer Uma cratera enorme Pra gente arrancar a pedra Doidada E um outro lugarzinho Pra ser a mina Só que a mina pode ser Aqui nessa ilha mesmo Que já fica mais Perto da gente Que aí a gente pode Entrar nela Mais facilmente Porque a mina Não vai ocupar muito espaço A gente vai só fazer Um furado Até lá embaixo Um furado É Pra colocar umas escadinhas Pra gente descer Até lá na Na No centro da terra Nossa É lá onde tá Os minérios valiosos Tipo diamante Hum É filho Ouro Que bom hein Então Bagulho é louco Tio Bom Peguei uns blocos Já bastante aqui Deixa eu ver quantos eu peguei 61 Nossa 61 é bom Pode Ficar soprando aí Na tela No microfone Nada Eu tô rastrando um negócio Aqui no quarto Tá certo Bom Eu não achei aqueles Brancos Ah tem os brancos Aqui ó Eita minha picareta Vai quebrar agora Bosta Quebrou Essa merda Tá Quero mais bloco Desse também não Fez aí Que bom Bom Eu vou fazer mais esses Daqui Bom Eu acho que isso aqui Eu uso pra fazer o piso O piso fica legal Bom Eu vou fazer o piso Desses blocos aqui Eita Eu vou precisar de uma pá Porque aí Ficar arrancando Ficar arrancando É Arrancando essas terras Com Na mão É foda Beleza Já vou colocar ela Aqui perto Fazer aqui uma Uma pá Uma pá De pedra Deixa eu já fazer Uma picareta Que eu quebrei a minha Também Ah Essa chuva Não acaba Mano Chuva Tojenta Chuva Chuva Imunda Chuva Esmunda Chuva Esmunda Em vez de ser Sujismunda É Chuva Esmunda Seu apelido Sujismunda Tá né Não tô sabendo isso não Tá não Sua mãe sabe Sabe Aham Eu acho que nem ela sabe Você perguntar isso pra ela Sendo que foi ela que te chamou Daquele dia Tá certo Pergunta pra ela depois Se ela vai lembrar disso Nem ela sabe o que ela fala Tinha mãe Tinha mamãe Tô brincando Tá bom Vamos lá Então Aqui diz grama Aí eu coloco um trem aqui Aí sai Não Isso Você pode Em vez de fazer com Madeira bruta Você pode usar também Você pode transformar essa madeira Em tábua E fazer o chão de tábua Nossa Não Não Isso que a gente tá me dando É trabalho aqui Ué mas é Você acha que você vai fazer a casa como? De boa é? Tipo Você piscou o olho e ela já tá pronta? É lógico Lógico que não Bom Deixa eu fazer aqui Eu acho que eu vou fazer as beiradas de madeira Pra ficar bem Bem chique Nossa Três Aí Três também Pronto Eu vou precisar de mais Mais bloco desses lá Véi Desses brancos ali Pra poder fazer aqui Que senão não vai dar Vai Não vai Aí Deu Tá Eu vou Fazer assim que é mais fácil Né Porque Tem a santa Da paciência Isso Enche Como eu faço Meu teto Oi Como eu faço um teto Ué Você coloca No teto O bloco No telhado Ah tá Hum Ajudou muito Você pode fazer a casa Com três blocos de altura E aí No terceiro Você só coloca O negócio Que nem ó Deixa eu dar um exemplo Você vem aqui ó Ó Essa terra Coloquei essa terra ali Tá vendo Ó lá Coloquei a terra ali Aí agora eu posso pegar E colocar as outras terras assim Ó lá Viu Ah tá Obrigado Entendi já Beleza E onde é a entrada Dessa casa sua Meu Deus Não tem não Meu Deus Não tem nem entrada What the fuck Ó Eu sou novo Nesse jogo Ah Beleza Entendi Vamos lá Vou pegar Pesar mais pedra É Eu esqueci o nome Dessa pedra Véi Essa aqui Como é que é o nome dela Ah Não quero saber Também É Será que Quantas dá Véi Vou pegar mais Vou pegar 12 Porque aí eu já Eu acho que eu consigo Fazer com 12 É de orito De orito Aí dá pra fazer Nossa a minha casa Ficou baixinha Oi Minha casa ficou baixinha É só você aumentar Hum É né Difícil não Eu sei Sou burro não Ah tá Eu pensei que era Ah tá Mas não é não É Porque parece bastante Sabe Ah Fica quieto aí Eu esdruxo Tá certo Então Nossa velho Precisa demais ainda Essa bosta Que Vou precisar demais ainda Desse bloco Chato Tá Coisa chata né É mano Coisa chata Chato Não Quieta né Coisa chata Tá Beleza Agora Em sua casa É uma fortaleza Ou Aí Tatatã 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 Aí Vou colocar aqui também né Eita Eu vou precisar de mais bloco desse também Véi Sacanagem mano Vou precisar de mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou precisar de seis desse Quatro Oito Nove Dez Uns doze Precisa de mais doze branco De orito né E Mais seis do outro Marronzinho lá Esqueci o nome dele Eita Prelo Ele tá dando fome já Esse estrigo não fica pronto Tá Deixa eu arrancar aqui Desse daqui eu preciso de mais doze Mais doze É mais doze Não é mais doze Viu Hum Tá certo É mais doze Beleza Ó A gente tem treze Nossa Que fodice Beleza Ah Tá Acho que eu tenho um Dois Três Aqui Deixa eu colocar esse de baixo também Com esse daqui Esse caso Falta pedregulho Falta pedra Alguma coisa assim Tem um buraco aqui Que eu fiz aqui Você pode vir aqui Quebrar aqui A vontade Tá Beleza Vamos Vamos ficar aqui Eita Eu esqueci de contar Já fez Foi passar dos tempos Ô louco tio Beleza De orito Nossa Essa casa minha Vai ficar uma delícia Cara Nossa Dei vontade de estrupar Essa casa Meu Deus Você é louco Você é louco Cachoeira Né Igual que é doidão Do vídeo Então Você é louco Cachoeira Cachoeira Ah nem Cara Eu já tô ficando com fome Agora eu começo a levar dano E eu tô com fome De verdade mesmo De verdade Na vida real Ô Você tá roubando Os blocos meus aqui Eu não Eu não saí daqui Parou né Eu não saí daqui Faltou um bloco aqui Você é louco Eu tinha contado certinho Os blocos Aí você vê Me roubou um Eu não peguei nada não Fih Desliga Ah ainda bem que tem aqui Tá Tem aqui pertinho Manca eles aqui Galera já deixa o like aí Não esquece Viu Não Esquece Deixa o like agora Que pausa aí o vídeo E já deixa o like Ai tô começando a levar dano De fome Ai Aí ele vai colocar Pedregulho Mano Meu Deus Ele acha que Pedregulho Vai esconder Alguma coisa Ai meu Deus Ai eu não te mostrei Como é que faz baú né Não E nem porta Não Ai bostinha Azeda Fome Tá A fome tá Tá muito forte Aqui mano Tá Deixa eu ver aqui Vou colocar isso aqui Aqui É O que que eu ia fazer mesmo Vou fazer Deixa eu fazer um baú aqui Beleza Pronto Minha casa está pronta Oi Vem cá conhecer minha casa Tá bom Já vai Deve tá muito foda Nossa Tá foda demais Cara do céu Calma aí Deixa eu só Fazer um negócio aqui Vem cá pra você ver Fazer um negócio aqui Calma aí Isso aqui Calma Tá quase lá Mais um pouco Isso E agora Jerônimo Se mata Desgrana Pronto Funcionou Olha lá minha casa Que bonito Eu não tô mais com fome Ó Tá bem estilosa Não tá Rapaz Você quer saber Aprender a fazer baú Não Eu quero aprender a fazer uma porta Agora Tá Uma porta Pega lá Vai lá no Cratch Table É com tábua Se usa Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Usa seis tábua Vai lá Vai lá Seis Por enquanto eu só tenho Pode usar a minha mesmo É seis tábua Eu não tenho tábua Nem madeira Você não tem madeira não? Não Aí na sua mão Só uma Nossa Tá então Toma Eu vou te dar umas aí Toma E ver E ver Tá Deixa eu pensar Como é que vai ser o teiado O teiado? Como é que vai ser o teiado? Teiado da minha casa A minha tem teiado Teiado não Tem terraço A minha tem teiado Ô e o teiado da sua Como é que vai ser? É de terra mesmo Nossa Se der uma chuva cai Nossa Top né Né véi Acorda sem ser aí Não Acorda sem ser aí Acorda sem ser aí Não Você tá quebrando com Com machado véi É eu não sei com o que Que é É com picareta né Isso aí é pedra Ah não tem picareta aqui não Ah esse Você não fez prêmio não? Fiz só que já acabou Ah faz de outra aí Bom Deixa eu ver O que que eu vou fazer agora O que que falta na minha casa Falta o telhado véi Eu acho que o telhado Deixa eu ver Se dá pra fazer Não véi Para de furar aí mano O que que eu tô fazendo fi? Furando minha parede Não Você me matou Você me matou Desgramar Como assim? Desgrama Uai Você vai chegando E furando minha parede Fio O que que você fez aqui? Eu tô preso aqui Num lugar Ah Tô num buraco Só pular só De onde saiu do jogo Ó Nem ou não Conexão perdida Vai Só entrar de novo Voltar o menu principal Aqui de novo É Vai 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 Entra lá E você vai Conexão Vai lá Depois que entrar em Multiplayer Você vai Já foi É Tá indo Conectando o servidor Tá Seus itens estão espalhados aqui Eu não peguei nenhum não Vai lá Só você chegar aqui É bom mesmo Se você tivesse Vai meter bala aí Ai que medo Agora eu vou pegar ele Só de propósito Faz isso pra você ver Vou pegar ele de propósito Agora eu tô nem Pouco se lixe Não deu não Oi Não deu não Aff Você tá aí tirando Nossa Vou colocar a conexão direta Oi Agora vai Agora foi Beleza É É uma conexão direta mesmo Bom galera É Minha casa Falta só o telhado O telhado A dele Dizendo ele Tá pronta Ele ainda Ele ainda não tem Muita criatividade Aqui no joguinho Mas logo ele Ele pega a criatividade Aqui no joguinho Então é isso galera É Compartilha o vídeo Deixa seu like E comenta Bastante Entendeu A gente precisa muito Dos seus comentários Saber o que vocês estão achando O que vocês Viu de errado Posso te falar uma coisa Eu acabei de ganhar um baú Você acabou de ganhar uma morte Também Se você tiver tirado meu baú Você ganhou uma morte Estou falando sério Quer ver Eu tenho um baú Agora na minha casa Desgraçado Isso aqui vai Vai Você continuar aí Com essa Sua zoeira aí Isso aqui vai começar A virar um PVP Aqui meu irmão PVP é Que que é isso Player versus player Ah tá Você não deixa em paz Pra você ver né E o Renato dá cinzas Ha 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 Tá Então eu vou fazer Uma porta aqui galera Só pra 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 ficar mais bonitinha A minha casinha Solta meu baú Véi Não 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 lag Você é tojento Acabou Deixa eu aqui Eu acho que eu vou colocar Desse bloco aqui galera Isso É só colocar a porta aqui Galera Então é isso Esse é o último episódio Do Jones aqui Porque eu não estou Aguentando mais Se vocês querem Que continua Galera Então Headtag Jones Sai Jones Fora da série Alguma coisa assim Não por favor Não façam isso comigo Headtag Tira o Jones Da série Coloca aí galera Headtag Tira o Jones Da série Porque Você fez isso aqui mesmo Na porta Porque eu estou Ele fica Olha aí galera Ele fica invadindo minha casa E quebrando minhas coisas Ele não sabe O que é privacidade Entendeu E é isso aí galera Eu estou muito decepcionado Vontade de suicídio Suicídio Eu tenho corda aqui Você quer? Não Eu não vou suicidar com corda Veneno de rato Então é isso galera Valeu Falou E deixa aí seus likes E comenta Headtag Tira o Jones Da série Headtag Tira o Jones Da série Headtag Fica Jones Por favor Fica Jones Tira o Jones Da série O JH Não é com DI Porque Senão isso aqui vai virar Minecraft ou filme Porque eu não estou Aguentando mais Vamos fazer uma guerra Aqui Se é guerra Você quer guerra Que você terá Então é só isso galera Valeu Falou E tchau 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 seus delícias